10 pessoas vivas galera, top 10 Será que agora rola? Será que agora vou ganhar? Não sei Carreguei, tô cabuloso Nossa, mano, vai fechar num lugar que só quem tiver armas de longe vai conseguir pegar, legal Calma, ele não sabe que eu tô aqui Caramba, não acredito que eu tô vivo Morri, morri, morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Morri Meu Deus Não sei como é que eu tô vivo Disso, disso 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 aqui também Meu Deus galera Será que agora Três pessoas viva Preciso pegar minhas armas Fica pronto Fica pronto Fica pronto Fica pronto Fica pronto 1, 2, 1, 2 Matei Sei que tem mais um aqui embaixo Matei Ganhei Ganhei Não acredito Ao vivo Senhoras e senhores Ao vivaço Eita Não acredito Meu Deus Não acredito Inacreditável Putz meu É o Lucas Revealed Warzone Aqui mano Muito grabo Você é louco